Olá, eu sou a Amanda Carvalho e esse é o Volta ao Mundo em 60 segundos. Confira o que foi destaque internacional. O encontro entre o presidente da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e o líder russo Vladimir Putin na quinta terminou sem anúncios de acordos. Os dois se comprometeram a fortalecer laços e discutiram a situação da Península Coreana. Cientistas norte-americanos constataram que as mudanças climáticas causaram impacto negativo de 25% no PIB brasileiro, de 1961 a 2010. Relatório feito pela Axios das 100 empresas mais populares dos Estados Unidos mostra que a reputação do Facebook está em declínio. A queda é impulsionada principalmente pelos recentes escândalos de privacidade. Obrigada por assistir esse vídeo, se inscreva no nosso canal e semana que vem tem mais. Tchau!